A Defensoria Pública do Estado acompanha de perto os desdobramentos das investigações e se colocou à disposição de vítimas e testemunhas de assédio pelo médico Ricardo Paysandre. Para representá-las, seja formalmente nessa questão do processo administrativo disciplinar, seja judicialmente na parte cível ou na parte criminal. E também estaremos acompanhando tudo de perto. A titular do Núcleo de Defesa da Mulher conta que ela mesma enfrentou dificuldades para acompanhar os depoimentos de testemunhas na Corregedoria do Tribunal de Justiça. Eu fui impedida somariamente de participar, de ter acesso a quaisquer eventos do processo administrativo disciplinar. Esta semana, uma decisão do Conselho Nacional de Justiça suspendeu de forma temporária as investigações da Corregedoria do TJ, que apuram as denúncias de assédio sexual e moral contra servidores. O pedido foi feito pelo Ministério Público, que questionou a nomeação do juiz Glauber Costa Abreu, feita pelo presidente do tribunal, que é sogro do investigado, Ricardo Paysandre. A única questão que levou a isso, da credibilidade, é porque existe um parentesco entre quem nomeou e quem está sendo investigado. Não é desconfiança do juiz que foi nomeado. É porque existe um grau, sim, de envolvimento pessoal na questão. O procedimento administrativo corre em sigilo e até mesmo o Ministério Público teria tido dificuldades para ter acesso aos depoimentos feitos à Corregedoria. Por outro lado, a defesa das vítimas reclama da postura do juiz que permitiu a presença do investigado diante das testemunhas na hora dos depoimentos. Se sentiram extremamente constrangidas na medida em que elas pediram para ser ouvidas na ausência desse investigado e não tiveram seus pedidos atendidos. Inclusive, algumas tiveram que prestar o depoimento frente a frente. Isso, com certeza, comprometeu o depoimento das testemunhas que não se sentiram confortáveis nem à vontade na presença do réu, tendo algumas, inclusive, perguntado ao juiz se ele garantia que o mesmo que o investigado não estava armado. O CNJ deu prazo de 48 horas a contar de segunda-feira desta semana para que o Tribunal de Justiça de Goiás repasse uma cópia integral do procedimento administrativo disciplinar contra o médico Ricardo Paissandri. E a apuração da corrigidoria poderá ficar suspensa até a nomeação de um novo juiz para conduzir o processo. O CNJ, ao receber as cópias, ele vai apurar se houve prejuízo para as testemunhas, se o processo pode continuar daqui pra frente. E a apuração da corrigidoria poderá ficar suspensa até o seguinte.